A força do impacto foi forte. A motocicleta ficou completamente destruída. A colisão aconteceu no quilômetro 182 da BR-317, saída para Campo Mourão. Pilotando a moto, estava José Israel, de 40 anos, que estava voltando do trabalho. A princípio, Israel não viu a caminhoneta que estava sem iluminação traseira em sua frente, e a batida foi inevitável. Por conta de uma imprudência, um rapaz trabalhador acabou perdendo a vida aqui no local. É, é um rapaz trabalhador que ele sai às 3 horas da madrugada, volta às 8, 9 horas da noite, morreu na estrada por causa de imprudência de motorista que não tem responsabilidade do veículo que ele está dirigindo. Segundo o condutor do veículo, que trabalha em uma vidraçaria de Campo Mourão e não quis gravar entrevista, não houve tempo de evitar a situação, só deu tempo de retirar o corpo da vítima que estava em meio à rodovia. Israel, com vários ferimentos, não resistiu e faleceu antes da chegada do socorro. Após esta tragédia, a nossa equipe de reportagem flagrou um acidente que aconteceu no mesmo local. Este Honda Fit não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira da Fiorino. Desgovernado, o Honda só parou do outro lado da rodovia. Por sorte, ninguém se feriu. O cara ali freou num... Ele estava parado ali na rodovia? Isso. Você já freou na hora, na sequência, mas... Não teve jeito. Você estava indo para onde? Aqui em Floresta, pegar minha sogra. Com suas que você passou, né? Graças a Deus, nenhum ferimento. Graças a Deus. Graças a Deus.